Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E aí, essa aí tema! Então vamos começar mais uma emoção pra vocês, galera! Poderoso, Ruby Light, BJ, Edielson Consagrado. Joga pra cima! Agora é poderoso, Ruby Light. Então vamos começar a namorar pra vocês assim, ó! Quem tá apaixonado, quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima aí! Só quem confia no papai do céu também bota a mãozinha pra cima aí, que eu quero ver! Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando. Acho melhor cê ir na luta do que cê ficar me assistindo e me ignorando. Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando. Elas me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que tô passando. Os bico tão se perguntando, quem é esse favelado na poste do ano? Que sempre passa aqui roubando. Obrigado pelo carinho a sair dela e a gente fazendo hoje a reinauguração da sede cruzeirão! E é muita pedrada pra todo lado, prepare-se hoje! Cê quer me ter, só quer meter, trouxe a amiguinha na V12 horas de prazer. Aqui tem pra você escolher, nas toias de RJ até os maloca de SP. E que não tira pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima aí, que eu quero ver! E dá-lhe um grito! E diz assim pra mim! Alô, Rodriguinho! O motor a responsa na parada aí! Tamo junto, meu irmão! O moleque é foda, enjoado. Já tá em crise, mas na etapa passada. Cabelo na régua, disfarçado. Faz conta tudo em dia, já tá tudo. Paga que os moleque forte, vem e tal. Obrigado pela minha presença, na minha parceira do DJ Henrique, performático. Cara que sem dúvida alguma tem o carinho da empresa, Rubi. Tamo junto! Valeu, Henrique! Nós é Easy Bonimar. Essa é a tropa dos Raul. Onde dos cartão clonados, moleque de Vila é só papo. Nós é Easy Bonimar. Obrigado, meu parceiro, Alex. Uma dos Raul. Daí, Matinho, de Augusto, Correia. E com Maria do Brilho, refrigerações também. Tô na galera aqui com a gente! Casa em capotaria, lavando no luar. Adoro a pernoitada, vivência maluca. Falta comida em casa, eu procuro na rua. Eu sou cachorro nato, bebê atura o suco. O barão rocando com as frose do Onifan. Nós come, bebe, sobe o valsh do seu arroba no Instagram. E da revoada, nas madrugada paulista. Terro de olho gorda, destrador de piriquita. Cari, babai e os 40 ladrão, melhor do Brasil. Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadinho. Só pra gente começar a crescer da parada aí, galera! Vamos juntos! De antemão eu vou seguir tranquilo. Que me mantenha a fé em Jesus Cristo. Inabalável, tô seguindo invicto. Difícil pra eles ver um favelado rico. Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja. Aperta a braba e taca a fuga. E nada me estresse. Nós é o trem, vários querem ser também. Mas trem bala original tem que vir de onde nós vem. Vários amigos que eu perdi pra vida louca. Se derramar, tu vai morrer com a sua roupa. E a liberdade dos amigos vai cantar que o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Cheguei confiando, papai do céu. Manda a mãozinha pra cima aí, ó! De todos os irmãos. E que Jesus nos guarde. Nesse louco mortal. E a nossa transparência. Incomoda o mortal. E que Jesus nos guarde. Agora só quem tem o sonho. Nesse louco mortal. O sonho da sua coroa também. Bota a bolsinha pra cima aí, ó! Meados de 2012 eu tive um sonho muito louco. Cantar um funk, fazer história na favela. Eu fui pro mundo, deu um beijo na coroa. Cantei em palcos que não tinha nem plato. Quero vir, quero vir, quero vir! Assim mesmo, a vida te ensina, lápidando o seu talento. Sobre o abraço também, bebê! Faz parte do crescimento. Da esquina da minha tá aqui com a gente, a GESKINA! GESSA aí tem um grande abraço pra vocês também! Quem duvidou hoje vai querer ver. Perdi o Eze, o Eze, tirou a foto nossa aqui, tio! O saber lado tirar no lazer. Faz um favor, joga o flash em mim. Eu vou de Filipe Play, eu vou de Palmeiras Acostumado com flash, me sinto muito back Fogar no pico, chefe, roupa de grife com Juliette Olha pra celda dos moleque, o bairro com o GM E te esquece, quem não conhece tá sem internet Respeito com o método dos moleque, acompanha sete Que era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no soco Mas não tinha nada, nós veio do pouco Do pouco É, quase impossível de ter, mas nós trampou de noite O homem, o bacilo, o Delcine e a Morena O da Gabinho, você vem tá aqui com a gente Um abraço pra vocês aí Obrigado pelo carinho, tá toda a galera fazendo a pedra aqui no Rubinho No passado, pensei no futuro, tracei minhas metas Me joguei pro mundo, guardei minhas fagas Pensei no futuro, eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo, eu sei que quero o mundo É, quase impossível de ter, mas nós trampou de noite Deus me abençoa E quem não terá pra chegar em casa, dá-lhe um grito Vamos começar, meu bem E joga a buzina pra cima, bate na bomba, dá a mão Joga a buzina pra cima, bate na bomba, dá a mão E dá pra mim, dá a mão Vamos começar, vamos começar, vamos começar Vale, meu Rubi Rubi Libera o som DJ Chifre Vale, meu parceiro, Igor Lisboa O Felipe da Trans, Lari Pichura Obrigado, a japonesa tá parada Tá louca de bala, tá louca de bala Esse é o Mishif, onde tu sai apaixonada Obrigado, meu parceiro, Ronaldo Tavares, Samuel, Braga Onde o Círio, o Gambaneado, meu parceiro Gerardo, Lari Fernandes Melo Aumenta toda a galera aqui com a gente no Rubi A japonesa tá parada A japonesa tá parada A japonesa tá parada O neguinho DJ Chifre Alô, amiguinho Então chega aí com o meu parceiro que assina aí no Rosevix Rápido lá, amiguinho Liga, tua japonesa tá parada Tá louca de bala, tá louca de bala Esse é o Mishif, onde tu sai apaixonada Sayonara de tanto Pra sagu de um bagulho, eu cuido Os grico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui em Roncana Um, dois, três, sacode Já sabe bem qual é o plano Obrigado meu parceiro, o Indor 360 também tá aqui com a gente Ele tá no sul, querido, Alô Rubi Um abraço também O Jada e a sua pâmina Lúcia Jorginho E o Edinho também tá aqui na Nossa amiguinha nova é doze horas de prazer Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Opo, 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 o tempo Me toma a fulgão da potência Eu soube, 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 chardão e ela gosta disso Eu morro só pra foder comigo Mora no tatuado, porque eu te envolvido Só pôr na boceta de bicho Só pôr na boceta de bicho Só pôr na boceta de bicho Obrigado por você no Jair Supremboi Tá aqui com a gente, dando pedrado Do nosso lado esquerdo E toda a galera O Eduardo do Comércio Obrigado pelo carinho, mano Ele é envolvido Ele é envolvido Ela quer um tipo de ralisson Porque ele é envolvido Ela quer um tipo de ralisson E a boca é saqueira E bota a mão pra cima Bote na bomba da mão E bota a mão pra cima Bote na bomba da mão E só quem tá solteiro E só quem tá solteiro E joga a mão pra cima E bate, e bate, e bate Com a bomba da mão E o bumbum começou E bota a mão pra cima Bote na bomba da mão E só quem tá solteiro E quem nunca vai casar Então vem bota a mão Se não é pra cima Que eu quero ver E bota a mão pra cima Bate na bomba da mão E bota a mão pra cima Bate na bomba da mão Dentro da evocatata Tocando esse cobai As beats jogando na cara Na mira do flash Da fama Nós metem macha Se pá não se tromba Nas melhores evoada E tu faz stories Portando minha gocada Só se pá de santa Mas eu sei que cê safado Só se pá de santa Dentro da evocatata Tocando esse cobai As beats jogando na cara Na mira do flash Da fama Nós metem macha Se pá não se tromba Explode a saída Olha o meu parceiro Fabrício Rico lá de junteiro Tá aqui na área Um abraço E o meu parceiro Vintra Lula 160 Tá aqui na área Ele tá no suco Ele dá valor Você foi meu filho Vem Vem fazendo a pedra Eu tentei O mochê Chegou o manhã Do rogerinho O parceiro negão Da peixaria Também tá na área Um abraço Eu quero ouvir você Juntar E se você quiser voltar E aí Quer que dê A minha mão Seguei o que? Pra sempre Pra sempre Pra sempre Ame vocês Galera Tô passando Tô passando Sai da frente É o que embala Vai dar mão pra cima E o que embala Sai da frente É o que embala O meu parceiro Vintra O meu parceiro Vintra O Farias Lá de Alineve Também tá aqui com a gente Valeu Vintra Álcool Obrigado meu parceiro Fabinho Oliveira E o Tico Malfadão De essa aí tela Aqui no Rubi Um abraço E diz aí pra mim E agora eu mudei Não sei se te quero Aqui Seja mais ou menos Não É difícil Mas não vou desistir Esse amor Que ainda vive em mim Sei o quanto falei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Então canta Quem tá feliz Aí bota a bolsinha pra cima Que eu quero ouvir Quem tá feliz Com o Chil Rubi É até de manhã Bota pra cima também Hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar Que esse é o meu parceiro Eu quero ouvir Aceitei o meu parceiro Ai seu soltero Rugged E bota a bolsa Cima todo mundo Partindo a bomba da bunda No chão Então bota 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 Que eu vou carrar no seu pai Então bota Bota Ele é bandido 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 Ele é bandido 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 Ele é bandido Bandido Então bota Então bota Então bota Bota na menina Que ela gosta Que ela gosta E bota 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 Muitas E não vai ligar na puta Meu parceiro Marcelo Scott da Babiaria E um navalha daqui na parada E ela vem dançando Vem dançando, vem dançando, vem dançando Um, dois, três, vai Fogo Fogo RBUBA Sal, sal, sal E só os caras doidos jogam o vídeo da lição E só os caras doidos jogam o vídeo da lição Sal, sal, todo mundo jogam o vídeo da lição Sal, sal, sal Pegaram o salvo, pegaram o salvo Pegaram o salvo, pegaram o salvo Pegaram o salvo, pegaram o salvo Um, dois, três, chão Essa aqui, bebê Essa aqui Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal Acrescita, eu faço mal Acrescita, eu tô mal Põe mãozinha pra cima e grita Explode ação inteira O bagulho já tá doido E aí, Josué E aí, Josué E aí, Josué Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo mal Faz a pedra, faz a pedra E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão E vem do caqueado Joga pra direita Joga pra esquerda E tudo ali Bota a palma da palma do chão E pina a pôr de pele Bota a palma da palma do chão E pina a pôr de pele F.G. Robson Pressão E o Tug Motora Da Cachoeira da Quirária Também um abraço pra você O Nelsílio e a Morena Da Gaviões O Francisco do Vá dos Amigos Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do nosso chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do nosso chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito Meu beijo Clemerson, Alex e Lucas DJ Rei, tá aqui Maluca com a bunda, ela sobe o teste Imagina ela com o black E na toa ela tá forte Deixa eu falar, fudeu Na tua mente sou eu Quando eu tô menos esperado Não lembro Quem é seu mulher Veste pra quente com o meu Veste pra quente com o meu Rebola por cima da mesa Falei que mais pirata Que te dopeco Veste pra quente com o meu Veste pra quente com o meu Rebola Meu parceiro Gabrielzinho da Pob Também tá na área Um abraço Gabrielzinho O Lucas Eletricista O Nejo Monto Peças O Nebison O Benessane Verão e Lisbelo A deita com a gente A minha pegada vai fazer você amar E vai do tudo O meu papão não vai mais E vai do caqueado E vai do caqueado E vai do caqueado E vai do caqueado E joga lá pra cima Todo mundo E vai do céu E joga lá pra cima Todo mundo E vai do céu E joga lá pra cima Um dos três Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Aquela noite Eu ia te falar Eu ia te falar Eu ia te falar Olha o Denilson Denilson Lá do Guaraná Também tem língua A gente O vereador Batindo a bomba da mão Batindo a bomba da mão Vem todo humor Todo humor Joga pra cima Galera da minha segunda Da discórdia Também tá aqui na área Meu parceiro Obrigado, Fábio Silva É quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus O Raul Cabelereiro Mudou meus planos Vendeu uma casa Lá de Antúria Tá aqui com a gente Voando E DBCR Tá na pães também Obrigado The Best Peter and Productions Lá vai Ho, ho, go Lugar, lugar, lugar Lugar, lugar, lugar Lugar, lugar, lugar Lugar, lugar, lugar De trinta e oito Carregado Torrando um barco E trinta e oito Carregado Torrando um baseado E vai safada Vai safada Vai safada Vai safada Vem É o duzinho Porra Vinte e cinco É Natal Trinta e um É ano novo Vinte e cinco É Natal Trinta e um É ano novo 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 É ano novo É ano novo Abraço! Família do Sina, Abri Vizinho também tá aqui com a gente no Rubi. Um abraço! Minha noção, família Hightech do Rubi. Super abraço pra vocês. Vira a galera de Guaraci também com a gente. Rubi! Vira a galera que tá saindo aí, viu gente? Se sair, vai ter que pagar outro ingresso pra Itá, tá alguém? Olha que já tá curtindo, já tá aí. Pra não se divertir até de manhã. Vira a galera que tá saindo aí, Vira a galera que tá saindo aí, Vira a galera que tá saindo aí, Vira a galera que tá saindo aí. Toma, 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 toma. E toma cacchiado, bota a mãozinha pra cima, e vindo cacchiado, e vindo cacchiado. E sempre tá feliz. E bota a mãozinha pra cima, e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão E canta assim comigo, Açaí Tela Não, tô muito baixo, tô muito fraco, ainda, tô muito fraco É uma do fé que é a galera de Açaí Tela, mãe, que eu tô bem alto aí, que eu quero vir Eu quero todo mundo botando a mãozinha pra cima aí, pra gente registrar Pra ficar bonito, pra ficar filé no CD ao vivo Todo mundo cantando O Zemar do Brancão da Roja, Domingo de Páscoa, Zemar Não vai ficar com a boca toda suja de chocolate Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rubi lá Não resisti, vou pro Rubi, número um voltou Esse aí, Caio, certeza do barreiro Hoje eu quero ser só teu Estilo aqueles moleque lá do Jaderlândia A Nave Mirim, A Nave Mirim Meu parceiro Lucas do 40, a hora Alice lá de Marituba Tá bem com a gente, abraço Diz assim Olha o grande teu, papai do ano A noite inteira sem parar E agora faz a pedra O Rubi voltou Olha quem voltou, olha quem voltou, olha quem voltou Meu Deus, nosso Rubi Light O meu Rubi O que? O que? Um, dois, três e canta Cabou, cabou E o que? Você vacilou Vai colher tudo que tu Toma lá, João, é Rubi Zé Olha o meu parceiro Dudu Tubarão Também tá aqui com a gente, abraço Marabula Um abraço pra você, o Ítalo da C60 Também tá aqui com a gente O Edson do Mercadinho do Yuri Taliz O Francisco E o Julião Obrigado, Bico Brás Tá aqui com a gente Quando te falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar O batom na minha canção E você? Você deixou na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei O Alibir Maceiro já E companhia do Nildo O Alibir Mão E companhia também De com carinho O Alibir Mão O Alibir Mãe do Nildo Toda galera aqui com a gente De Bragança Renanzinho Do empréstimo E a noite Final bonita Toda galera também com a gente Por nossos filhos O Felipe de Miseu Danielzinho Da capital O Paulo Sedução Batata Do Lava Jato Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone por perto Não deu pra te ligar E tome doida How long can you go? Olha só Olha só Olha só Olha só É só catucatão 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 É só catucatão 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 Olha meu parceiro O João Alibir Mito Também tá aqui na área Hoje é isso O Superboy O nome do patrão O cara tá na área Também com a gente Obrigado pelo carinho O cara que sempre pode Aparece no nosso rubio Obrigado meu parceiro Eduardo do Comércio E a GT também Tá aqui com a gente Um, dois, três Pega o balde Pega o gelo Red Bull e Black Label Pega o balde Pega o gelo Red Bull e Black Label Red Bull e Black Label Alô Marcos Sampaio E vai do caqueado Todo mundo Botando o amos E pra cima E botando o zinho pra cima E botando o zinho pra cima E joga E joga E joga Se não for as doces Um, dois, três Vai Se não for as doces Vai Olha a prova Quem é do Flamengo Bota a mãozinha pra cima Que eu quero ver E tem algum Corintino E olha o meu parceiro O maluquinho Show Eita maluquinho Esse é poderoso Poderoso Rubi Uma sentada Daquela nervosa E faz um tempo Que tu foi Hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Meu amigo O Max Freire Minha Viana Figa do Dessa Galera de Fernandes Melo Aconteceu entre a gente Você deu uma f*** Sensacional Flamengo Mas tem joguinho Top Gigi Kelsinho Responsa Caio Sade E o quarteto Vai se formar Hoje o chão Da pedrada Eu sei que eu Prepare-se E aqui naquilo Mariela A gente enrola Quando o DJ Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Se necessitar Reggaeton, dare Sigue bailando Mami, não pare Acerca até Me pantalão, dare Vamos pegando Como animais E pegar logo Uma trinta Sigue bailando Mami, não pare Vai Acerca até Me pantalão, dare Vai Vamos pegando Como animais Vai Vai Mueva até Milito Vamos tentar Maricinho Eu passei Luiz No Mercado de Vitória O Vinícius No Mercado de Vitória Também tá aqui com a gente O puxudo Da pedreira Também tá aqui na área Todo mundo E vai guicando E vai sentando Vai guicando Na menina Vai Toma 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 E deixa no escurinho, deixa, deixa no escurinho E deixa no escurinho, e deixa no escurinho Quem é que gosta de fazer E deixa no escurinho, deixa no escurinho Bota a mão pra cima, e bota a mão pra cima Bate na mão, bota a mão Vem que eu quero ver, vem que eu quero ver Vai no caqueado da Pantera é cor de rosa Vai no caqueado da Pantera é cor de rosa Tras mãos pra cima vai girando Tras mãos pra cima vai girando Tras mãos pra cima vai girando Vai girando Vai girando Gira tudo Vai girando Tô passando mal Tô passando mal Girando 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 As mãos pra cima vai girando Tá aqui com a gente Obrigado Bilucarinho Final da fé Super abraço pra todo mundo, valeu Girando, girando É o Tais Alde tá chegando Girando Meu amigo Rômulo Diniz Vai girando O Moisés do Gato Bredo de Fernandes Melo Toda a galera também tá aqui com a gente Pego no meu carro Isso não Isso, 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 isso Ja, já deixa aqui no bagulho vai doido RU-BII! Vem fazer a pedra do Rubi Sempre poderoso Meu amigo Alex da Baixada De Fernando Esmero Também aqui com a gente, abraço pra você Se tenta pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nasci de jacaré no peito E tu levando a vida desse jeito Mais respeito, nós é guito Vivo nos caminhos estritos Eu de quem nasci pros coxinha Que eu sou suspeito e que se fuda Bota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagina o que eu vi Nós só vê tipos de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o Estado Que os quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado Minha galera de Bragança aqui com a gente Obrigado, amigo Carino E já avisando Bota aqui Hoje domingo de Páscoa Vamos estar em Bragança Todo mundo convidado Na Zona Leste Obrigado pelo Carino Viu, gente? Vamos pra cima E também, galera, o Bacanha também tá aqui na área Obrigado pelo Carino Grande abraço Na Cachoeira Na Cachoeira sempre é nós que toca Minha Zona Leste Avelado Avelado bem, trajado Busco com dinheiro Tô fumando É com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar Rolando, meu parceiro Danilo Igual que nasci Que já não chega Lá na frente Com o meu parceiro Caíco e Ravidola Sujeito Mais espírito Mais aguento Vivo nos caminhos Estreitos Desde que nasci Puscoxinha 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 Que se põe Bota a cara aqui O Cisno Aguenta tudo Que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê Tipo de coisa Que só sabe Que é daqui O meu parceiro Cario Contra o estádio Límpos Quer passar na mídia Como se nós fosse Errado E seu sistema É de safado Aperta por do lado É forrozinho Essa aí Tem uma dada E meu rubinho O nada se afastou O nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Diz que no momento Diz que no momento Dá-lhe meu rubinho E meu nada se acesse Vem Eu não sei como o coração Vai aguentar E só de imaginar E que tem o do acus Dá-te três times Registrando tudo A parada aqui hoje As melhores imagens Vai registrando Vem a família Maguari Tá aqui com a gente Eita fronteira Pra cima a semana Vem o grade Prepara a rede Prepara a baladeira Partiu Marajó O nada se afastou O nada não quer mais ficar A partir do dia 20 Tu já sabe Esses abertar Tão passando Tão passando você Passar Vou te mandar Nascendo esse tempo Que perdiu Eu não sei como o coração Vai aguentar E só de imaginar O que tem o do acus Vai no meu lugar Puta que pariu Eu não sei como o coração Vai aguentar E que a gente vai ver E não sei como o coração Vai aguentar Vai lançar Vai lá Que é um pouquinho mais acelerado Eita fronteira Eita fronteira Eita fronteira A caminhada O da galã O que vou A tentando A brava o marão começou Eu te cantinho Ela me chamou Busqueiro Só chata Vai passando a mão A gaste E vai lá E vai lá E vai lá E vai lá A terra de amanhã Eu fico toda excitada Quando vejo ele assim Chama o xó lá nas costas Mas são dois de radinho Vem, vem, vem Vem colocando Vem colocando Vem colocando Vem nação do vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem colocando Vem colocando Vem colocando Vem colocando Vem colocando Tudo em mim E dia de dividindo Caralho Tô luta Amo, né Kari Ur, que pari Ante, beclar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Mas e dia de dividindo A pau Caralho Tô luta Amo, né Kari Ur, que pari Ur, que pari Oh, dois, três, vai Doi, vidinho Tô invisível Tô invisível Já tô invisível, tô invisível Deus é mais Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap Que o ciclo que acaba com ela Deixei eu falar Pois que a tropa de pé na safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap Que o ciclo que acaba com ela Deixei eu falar Pois que a tropa de pé na safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Lânime Baceiro, Denilson do Guaraná O vereador, Françinaldo Manico, distribuidora Onze amigos, toda a galera aqui com a gente Quando cê pediu pra terminar Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis te atender Vocês são demais! Vocês são demais! Vocês são demais! Fala Eduardo! Olha onde que a gente chegou O Danilo do Homem é Saitela! Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der vier Eu quero ouvir vocês cantar E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Rubi! A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Rodriguinho do Palio Responso, motora da pista negra Rubi! Bora, Rodriguinho! Tá querendo alguma coisa pra ele Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Assim, ó Nenhuma carta pra lembrar Coisa linda demais A Saitela, Maradinho, Alson! Será que já me esqueceu? Diz assim, ó Eu não sei Eu preciso Só saber Mix É desse jeito que a galera vai dançando coladinho! Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse E aí, grado, tá no grado e tá tudo ok? Espetacular! Me deixou sempre a sonhar Diz agora pra ela assim, vai! Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Valuzimado Brancão! Diga pra mim, Valazan Ele dá valor na sequência Ele só lembra do Biriquichim Dessa triste solidão Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O bingo O bingo do Marisco Peça e brasa O que cê sente Quando cê mente Na minha casa Valorinha O senhor do Guaraná O vereador Francinal do Banico Distribuidora 11 amigos Só a galera aqui com a gente Eu percebo Eu percebo a cada vez Eu percebo a cada visita Traz esse erro gostoso Eita, meu amor Por você eu bebo o mar Atravesso o palo norte de Chortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e bateu bifão Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim O seu olhar O seu carisma Me pegaram bem de jeito E tá morando do lado esquerdo do peito E o cara que nem queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Passou de tudo só pra mim Vai pra tocar E tu lavou Eu quero ver a galera que eu tá Quem sabe vai cantar aí, ó Vai! O que aconteceu? A malvada da morte Olha o jambone brito Andou perto Abre aqui com a gente, abraço Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava toda Velocidade Diz aí Diz aí, meu irmão A superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de roda Coisa mais linda Do meu jardim Rubi Rubi Só pra você dançar Coladilha Sai E aí, meu amor E aí, meu amor? E aí, meu amor? Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só comum Não me peça Pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Logo mais Tem janinho Não vivo sem você Calcírio, responsa Caio Saldi Pra parar E o nosso quarteto Vai se formar hoje Prepare-se, galera Brunchão da pedra Alô, tá que frio Eu amo ele Morando Por você Eu amo ele E você Vem fazer a pedra do Rubi Sempre poderoso Rubi Meu amigo Nico Muda pescada aqui com a gente Número um Eu acho que Número um Então quando eu vou chutar But I can't find the words Every time we say They're back Baby, it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Lovers in the night But what's trying to ride My amigo Marcos Sampaio Também aqui com a gente Abraço Vem fazer a pedra do Rubi Vem fazer a pedra do Rubi Vem fazer a pedra do Rubi Sob And the band won't play I'll always remember us Então dale meu Rubi Rubi Libera o som de Gê-Gê-Gê-Gê-Gê-Gê-Gê-Gê-Gê-Gê-Gê Preparo que tá chegando a nave do Sul Não adianta esconder a nave Ela vai tracolá da Amazônia pro Brasil inteiro O que você sabe O que você sabe O som que contagia a multidão O bem mais poderoso do que nunca A margem de um século conquistando seu coração Prepara-te aí, depois essa tem você, maninha! O bem mais poderoso do que nunca A margem de um século conquistando seu coração Sei que agora é mais difícil, tens que aceitar Você foi meu grande amor, tenho que tentar Vou curtir o Pitbull pra me convencer Vou te dar mais uma chance pra não te perder Jéssica Souza, no Cyber Batidão DJ Adinaldo DJ Fando ou Mega DJ Prepara-te aqui, prepara-te aqui, prepara-te! Olha meu parceiro na janinha da família Maguari Esse é o nome da emoção, obrigado pelo carinho do ano Mais uma vez, tá fazendo a pedra aqui com a gente E companhia do Roberto Mortela Sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você Pergunta por que me deixou sozinha, amor O que quis pra merecer, amor Sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você O que pensa que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você Pra viver o seu amor O que pensa que sou Prepara a galera, já já tem Chaguinho O que pensou Caiu Sáudio, Gelsinho, tem muita coisa, amor O chão da pedrada Aqui hoje Essa aí tem o amor Chaguinho já preparando tudo, já já bagulho de doida Boa aí, Gelson, Boa aí, Gelson Faz o pé do príncipe PEDRADA Estou aqui tão sozinha Amor, eu tô te esperando Aqui no príncipe O medo Pode ter certeza que você vai me confiar Vem, 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 Amém.